E nesse ponto vamos colocar um apoio do primeiro gênio, então vamos liberar DX e fixar INGUS. Muito bem, agora vamos colocar o material, o material dessa estrutura, não tenho nenhum material cadastrado, vamos cadastrar o material aqui, vou chamar de material. Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso estudo da linguagem Python. Hoje a gente vai falar um pouco do conceito de funções, ok? Funções são pequenos trechos de códigos que podem ser reutilizados, então evita que você faça repetição de códigos, de trechos de códigos, ok? Vamos ver como é que a gente faz a definição de funções no Python. É bem simples também, então vamos supor que eu estou fazendo aqui um estudo de média, né? Então, vou criar aqui uma variável que média, e eu quero calcular a média entre dois números, tá? Então eu tenho lá variável 1, vou chamar de 5, variável 2, eu vou chamar de 10. 10. A média vai ser igual, variável 1 mais variável 2, vou abrir e fechar o parênteses aqui, dividir por 2, e aí eu dou um print na média, que foi a minha variável que eu criei. Vou salvar aqui, exemplo 013.py, beleza, então essa é a nossa, é a nossa, o nosso exemplo aí. Vou colocar aqui um comentário, declaração de variável. Aqui seria o meu processamento, e aqui eu tenho a minha saída de dados, não posso esquecer o hashtag aqui para considerar o comentário, né? Vamos executar aqui, exemplo 013.py, beleza. Agora eu vou fazer esse mesmo exercício, só usando a definição de função, ok? Então o que eu vou fazer, na verdade esse trecho de código aqui, vou desselecionar o modo que eu vou desselecionar, então esse trecho de código aqui, ok, eu vou chamar, vou tirar esse trecho de código que ele vai para a minha função que eu vou criar, né, e eu vou fazer assim, vou criar uma função média, aí eu vou passar a variável 1, variável 2 para criar a minha função, e aqui em cima eu vou definir a minha função, como é que a gente faz a definição? def, aí aqui eu ponho o nome que eu criei, variável 1, variável 2, aqui eu vou chamar de x, y, tá, são as minhas variáveis que eu vou usar, o x vai ser minha variável 1, aqui, e o y, vou baixar aqui, vai ser minha variável 2, aí aqui eu vou colocar o código, logicamente que eu tenho que dar o tab aqui para fazer a identação, tá, eu vou colocar o código, aqui que eu vou ter que mudar, ó, vou ter que chamar de x e y, já que eu estou dentro da minha função, ok, estou dentro da minha função média, pronto, aí agora aqui eu posso, eu vou decriar, vou chamar esse cara de m, m aqui também, tá, pronto, vamos ver agora se funciona, né, essencialmente vai ter que dar o mesmo resultado, vamos salvar aqui, só que agora o código, só que agora o meu código, ele está mais organizado, tá vendo, tá vendo aqui, inclusive eu posso chamar minha função de novo, digamos aqui que eu tem uma variável, variável 3, valendo 50, variável 4, valendo 60, média, variável 3, variável 4, ok, vamos dar aqui, salvar, vamos executar novamente, aí ele mostra, ó, ele executou, a função tá, ela funciona, ela funciona, é uma função que funciona para qualquer valor, dois valores que você passa, tá, e aí ela, você não precisa repetir o código, ok, então essa é a grande funcionalidade, né, importância de você usar a função, a função nos seus programas, tá, essa função, ela pode retornar um valor também, né, ela pode retornar um valor, então, digamos, em vez de eu dar o print aqui assim, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer assim, ó, vamos salvar, copiar isso aqui, né, vamos salvar com outro nome aqui, salvar, esse vai ser o exemplo 14, né, vou fazer uma modificação aqui, ó, essa variável, essa função média, ela vai retornar, ela vai, eu calculei ali o m e eu vou fazer assim, ó, retorne m, tá, ele vai retornar o m, vai retornar o m pra quem, né, pra quem que ela vai retornar esse m aí, ela vai retornar esse m pra uma variável que eu vou chamar aqui de md, ok, md, aqui também, vou chamar essa de md1, essa aqui vai ser a md2, certo, e aí eu vou dar um print, print md1, md1, e aqui eu dou um print também na md2, correto? md2, vamos salvar, vamos executar aqui, ó, exemplo 14, mesma coisa, tá, deu a mesma coisa, a gente só mexeu no nosso código aqui, então eu posso ter uma função que não retorna nada, tá, ela calcula e imprime, posso ter uma função que retorna um valor pra essa minha parte aqui, digamos que seria o meu programa principal aqui embaixo, né, basta chamar isso aqui de programa principal, e você vai chamar as definições das funções, né, que são criadas aqui em cima, nessa parte de cima, tá, ok? Perfeito. É isso aí, pessoal, então nesse vídeo eu vou ficar com esses dois conceitos aí de funções, tá? Não sei se vocês observaram, mas nos dois, no último vídeo, e nesse de agora, a gente mostrou alguns conceitos dos comandos, né, do for, né, na estrutura de repetição, aqui de função, pra quê? Pra gente fazer um exercício mais completo aí, mais na frente, tá? A gente vai fazer os próximos, possivelmente devo ter mais um vídeo explicando, e depois um exercício mais completo, envolvendo função, envolvendo for, envolvendo if, tá? Pra fazer um exercício mais completo aí, ligado à área de engenharia também, como a gente tem feito aí nos últimos exercícios, ok? Um abraço e até mais!